Olá, o tema desta aula é o gênero dramático e alguns operadores de leitura para esse tipo de texto. O gênero dramático se caracteriza pela ação. Isso significa que é um texto que foi escrito para ser encenado. Então, muitas vezes, nós não lemos o texto dramático, nós não temos esse hábito de ler o texto dramático, mas ele é um gênero bastante consumido, especialmente na nossa realidade contemporânea, em que nós assistimos muitos filmes, séries, telenovelas. Então, se a gente pensar que todos esses produtos culturais aos quais nós temos acesso já foram um texto antes de virarem esse produto cultural, a gente está consumindo textos dramáticos. Mesmo assim, nós não temos o hábito de ler o texto dramático na sua forma bruta. Então, se a gente for pensar no nosso percurso escolar, nosso percurso acadêmico, a gente vai perceber que ele é um gênero periférico, que a gente não tem muito esse costume de ler esses textos. Então, é por isso que, muitas vezes, nós sentimos até uma dificuldade na hora de ler esses textos. Bom, o gênero dramático surgiu na Grécia Antiga e ele era considerado gênero superior. Então, Aristóteles, no seu famoso livro A Poética, ele vai falar bastante em respeito do gênero dramático, da sua superioridade, especialmente da tragédia. Então, a tragédia eram aqueles textos, aquelas peças teatrais com finais tristes em que o personagem principal, o protagonista, ele precisava se render, se submeter à vontade dos deuses. Então, um exemplo bastante clássico é tipo o rei, que é uma história bastante triste, além que o destino, essa sina do personagem, ela é impossível de ser desfeita. Ele faz várias coisas para fugir do seu destino e, no final, ele acaba sendo submetido a esse destino. Então, esse gênero era considerado superior por Aristóteles, porque ele considerava que o gênero dramático, na forma da tragédia, trazia as principais questões humanas, os principais dilemas e dramas humanos para o teatro. Quando a gente pensa na nossa época, a gente vai ver que nós consumimos bastante cinema e, no cinema, a gente tem uma fórmula de filmes que se repete, que é bastante comum. Então, a gente vai ter lá um personagem principal, que ele vai ter uma vida tranquila, aparentemente, no início. Vai acontecer algum conflito, algo que tira ele dessa sua vida comum, dessa sua vida tranquila e ele, então, é chamado para um desafio, para ele voltar à sua tranquilidade inicial, ele precisa passar por uma grande provação ou por uma grande aventura. Então, ele vai no caminho dessa aventura, ele se esforça bastante, ele pensa em desistir, mas acontece alguma coisa que ele não desiste e ele precisa, então, passar por todos esses desafios e, no final, ele vai, então, voltar a um estado de tranquilidade, e de felicidade, mas que é diferente daquela inicial, né? Ele passa por um processo de transformação. Essa fórmula, ela é bastante utilizada no cinema, né? Então, ela tem até um nome que se chama Jornada do Herói, né? Então, que é esses conflitos que esse herói passa para chegar até o fim transformado, né? Para ter uma vida com mais significado, com mais sentido. Então, a gente está, a gente sempre, né? Na maioria das vezes, dos filmes que a gente assiste, especialmente os hollywoodianos, a gente vai ter essa fórmula se repetindo. E quando a gente está tratando, né? Do texto dramático, do gênero dramático, na sua forma bruta, quais que são as particularidades que nós podemos encontrar nesse texto? Primeira delas é que não há um narrador. Então, quando nós estamos lendo um texto dramático, a gente vai perceber que há a ausência do narrador. Então, nós temos lá os nomes dos personagens, né? Lista com os nomes dos personagens e a gente já vai direto para a fala, para os diálogos desses personagens. Então, para a gente compreender esse texto, é necessário um certo envolvimento do leitor com o texto e é necessário também, né? Prestar atenção nas orientações que são deixadas pelo autor do texto através das rubricas. Vamos olhar um exemplo de um texto, um trechinho da peça A Morta, do escritor brasileiro Oswald de Andrade. Então, a gente tem aqui um diálogo entre o poeta e Horácio. A primeira fala aqui, selecionada, é do poeta. Então, ele fala assim, Horácio, então responde, ela te imobiliza e amortalha. Logo na sequência, a gente tem um trecho em itálico, que fala assim, Tumulto, um pequeno exército da salvação, penetra na praça e se instala para um comício musical e pacífico. Um homem gordo traz uma tabuleta, onde se lê Deus, pátria e família e hierofante. Sons fúnebres seguem o bando fardado. Logo na sequência, a gente vai ter a fala de Horácio. São os mortos que se manifestam. Depois a fala do poeta, conheço aquele homem da tabuleta? Horácio fala, são os conservadores de cadáver. E depois a gente tem um trecho também em itálico, em que fala assim, Tumulto, do outro lado da cena, um grupo de exaltados em roupa de pobre, protesta contra o comício, homens e mulheres invadem a cena. Uma fala de os cremadores, limpemos o mundo, abaixo os mortos, eles comem a comida dos vivos, abaixo. Então, é um trecho bem pequeno dessa peça, mas a gente pode perceber, o que eu gostaria de destacar aqui, são as rubricas, essa parte que está destacada em itálico, como a gente viu ali, a gente tem duas rubricas nesse texto. A primeira é aquela em que a gente vai ter a entrada desse grupo, onde tem um homem com uma tabuleta, e a segunda é a rubrica, que indica um tumulto. Então, o que é a rubrica? Se a gente for pensar em uma definição simplista, é a maneira como o escritor, o autor do texto, no caso aqui o Oswald de Andrade, imaginou essa cena. Então, como que ele, já que não tem um narrador para essa cena, para esse texto que indica para a gente as emoções, o contexto em que o diálogo dos personagens principais ocorrem, esse recurso da rubrica serve para isso, para trazer essas informações que vão compor a cena. Como há ausência do narrador, é preciso que haja essas indicações para que no momento em que essa peça for encenada, a gente possa ser mais ou menos fiel à ideia original do autor. É óbvio que o texto dramático, ele também, quando ele vai ser encenado, ele passa pelo processo de interpretação do diretor, dos atores, de quem está encenando o texto. Mas essas orientações nos trazem um caminho, uma direção de mais ou menos como que essa peça, que esse texto, essa história, foi imaginada pelo autor. É um pouco, parece um pouco complicado fazer a leitura do texto dramático, principalmente para quem não tem familiaridade com esse tipo de texto, mas algumas informações, algumas orientações ajudam a gente nesse exercício. Primeiro, é prestar atenção nas rubricas e, segundo, entender que o texto dramático exige uma leitura mais rápida e mais dinâmica. Então, a gente precisa levar em consideração o contexto da história que foi trazida ali por essas anotações e saber se a gente precisa dar agilidade ou lentidão às falas. Muitas vezes, até, as rubricas indicam isso, em que tom que essas falas precisam, devem ser lidas, de que forma o cenário pode contribuir também para dar esse dinamismo ou essa lentidão ou a emoção necessária para cada uma das falas. E uma pergunta interessante para a gente fazer quando está trabalhando com esse tipo de texto é sempre considerar o que quer essa personagem. A pergunta que a gente pode fazer é qual é o objetivo dessa personagem no contexto dessa história geral, o que ela quer. Então, isso também vai ajudar a gente a compreender melhor a maneira de fazer a leitura desse gênero dramático. Também é preciso considerar o contexto histórico em que a peça foi escrita. Esses elementos extraterrestrais ajudam bastante a gente imaginar a cena. Então, por exemplo, se é um texto escrito no século XIX, a gente tem que considerar quais eram os papéis sociais das pessoas no século XIX, como as mulheres se comportavam, como os homens se comportavam, como pessoas de determinadas classes sociais se comportavam, a própria ambientação da peça. Então, se ela é escrita no século XIX, qual era o estilo do cenário, do mobiliário das casas, das ruas, os detalhes dos figurinos. Então, essa contextualização histórica é bastante importante, visto que a gente não tem aqui um narrador para descrever esses detalhes para a gente. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e que tenham compreendido um pouco mais a respeito do gênero dramático e dos seus operadores de leitura. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri